Fala aí galera do YouTube, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo pimpão e hoje não estamos em Need for Speed pra variar. Estamos aqui em Valiant Hearts The Great War, que é um novo game de um estilo bem bacana, bem interessante, que eu acho que vale a pena eu tá trazendo pra vocês. Eu vou dar um novo game aqui e aí eu deixo vocês com as Killed Sands e daqui a pouquinho eu volto. August 1st, 1914. Depois da assassinação do Princesa Franz Ferdinand do Império Austro-Hungariano, o Império Alemão declara guerra na Rússia. Por causa das alianças estabelecidas, a França está preparando para o conflito. Um pouco de horas depois do anúncio da mobilização general, os anúncios brasileiros vivendo na França estão pedidos para sair do país. Carl é um deles. E aí E aí E aí Amém. Amém. Dois dias depois que o Carl foi deportado, a guerra estava hungry por mais, e também levou a Emile. Um Emile muito forte foi chamado para lutar e deixou a farmácia para Samuel. Como tantos outros, ele não tinha ideia do que o sucesso tinha instalado para ele. E vocês estão vendo aí que o game não precisa de nenhuma apresentação. Ah, o locutor está muito foda, está muito bom. E vocês conseguiram ver aí que o game está legendado em PT-BR. Então vamos lá, vocês podem ver que os gráficos são muito, cara, é muito lindo. Sério, é muito bonito os gráficos desse jogo. Vamos lá então. Vamos apertar aqui, e aqui a gente tem alguns fatos, enfim. Se alguém quiser ler, dar uma paradinha aí no vídeo, aqui dá para mudar a aba, vamos fechar e vamos continuar aqui. Bem interessante essa questão do jogo, o que ele se passa ali, como vocês viram, entre 1914 e 1918. O que aconteceu nesse período? Não sei. Geralmente não sei. Mas enfim, o game eu achei ele muito interessante, talvez seja a Primeira Guerra Mundial. Enfim, eu não sei que fato histórico que aconteceu, talvez, sei, enfim, não sei. Vamos vir aqui nesse guardinha aqui, eu tenho que falar, fazer o que? Tá, aqui os fatos históricos, eu tenho que voltar aqui. Tá, o que tem que fazer aí? Ah. Beleza. Olha só, aí veio todo mundo aqui, pediu para o cara tocar a musiquinha ali. E a gente tem que correr. Beleza, vamos correr então. Ó, vixe, esse dali é o capitão, então ele vai mandar. Aqui é uma parte de treinamento, creio eu. A gente aperta aqui o analógico, beleza. X para bater, vamos bater, lucareta, preula. E o interessante desse game, gente, é que assim, ó. Ele tem uma mecânica bacana. E aí depois eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Isso daqui é uma espécie de uma granada, acredito eu. Na primeira, meu garotinho. Vamos seguindo, tem como correr? Eu acho que não. Mas enfim, vamos batendo aqui. Os controles basicamente são bem simples, ele vai te botando aí na tela também. Nada muito, nada muito complexo aqui. E aí, joguei lá, meu garoto. Vamos ver o que que acontece. No princípio, vai explodir. Beleza, explodiu. Ganhei um joinha e o cara puxa aquela arma, eu acho que ele vai dar um tiro ali. Eu não sei quanto tempo de gameplay eu vou estar trazendo aqui para vocês. Vou estar, enfim, vou jogar um pouquinho aqui e mostrar para vocês. Quem sabe eu posso estar trazendo uma série desse jogo. Só que eu não tenho esse jogo completo. Isso daqui é só uma espécie de demo mesmo que eu estou jogando para ver se vale a pena ou não comprar o jogo. E pelo que eu estou vendo, está valendo muito a pena. O jogo está muito bonito, gente. Beleza, vamos girar aqui. Vamos achar a bandeira da República Francesca. Vamos ver aqui o que que acontece agora, meu garoto. Caras, e a trilha sonora desse game é muito boa. Galera, aqui então basicamente que começa o nosso game. Isso daqui é uma espécie de puzzle que a gente tem que fazer. Vocês vão ver aqui, ó. Olha só que o game, ele é, de certa forma, meio intuitivo. O que que acontece? Vocês viram que eu puxei a alavanca e jogou os dois carinhas para lá. Agora a gente tem que tentar defender esse nosso amigo de laranja ali. E para isso a gente tem que fazer algumas coisas. Aqui tem essa garrafa piscando. Eu sei que eu tenho que levar ela para o nosso comandante. Que cá está. Ah, ou vamos falar com ele e vamos dar essa garrafa ali. Vamos ver se ele se interessa. Tá? Aê, demos a garrafa. O cara já ficou feliz, já ficou bonitão. Ele já deu espaço para a gente. Vamos continuar aqui. Eu, na verdade, eu sei como é que passa dessa parte. Por isso que está sendo fácil. Agora a gente precisa fazer o quê? Tirar esse cara aqui da escada. E ele gosta de música. Aqui na nossa direita temos uma banda. Só que aqui a gente tem que... Vocês podem ver. Que cada um toca de uma forma diferente. E tem que fazer eles tocar na ordem. Que aquele cara ali que está ali na escada. Que ele queira dançar. Vamos ver. Tentar acertar. Eu acho que deve ser aqui. Deve ser esse daqui. Na verdade é isso. Porque eu já sei, né? Eu já acompanhei alguns vídeos. Então é basicamente isso. Mas, galera. Como eu estava dizendo. A trilha sonora desse game é muito boa. Vale muito a pena mesmo. Pelo menos o que eu joguei agora desse game está valendo muito a pena. Vamos tocar aqui. Vamos jogar aqueles caras ali. E vamos descer para falar com o nosso amiguinho ali, rapaz. Olha que bonito. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos chegar pertinho dele aqui. Vamos chegar. Vamos chegar. Obrigado, cara. Ali ficou. O cara perguntou. Você é americano, filho? Não, eu sou da terra. Oh my fucking God. Vamos para o nosso primeiro combate. E galera, não sei se vocês notaram. Mas os gráficos desse jogo, eles são meio que cartunizados. Algo que eu acho muito bonito. Olha, o capitão viu alguma coisa. Eu mais ou menos sei o que vai acontecer aqui. Mas eu não estou muito preparado. Vamos ver. Vamos avançando. Ele apitou. E vamos lá. Vamos correr. Como é que eu corro? Olha só que bonito. Os caras vão começar a atirar em nós, tchê. E agora os caras vão começar a jogar umas bombas. E vocês vão ver que aqui no chão vai aparecer umas marcas. Da onde vai cair as bombas. E a gente tem que meio que desviar. Eita, pra eu lá. Eu sabia o que ia acontecer. Mas eu tive que mostrar para vocês. Vamos passar correndo aqui, fim. Vamos ficar junto com o nosso capitão aqui. O interessante é que daqui a pouco vem tipo troceta as bombas juntas. E a gente tem que desviar. Vamos ver. Aqui tem um azar para atrapalhar a tua visão. Os troços mais assim. Vamos seguindo. Ele está dando um sinal. Vamos seguindo. A bomba é nosso capitão. Ai, meu Deus do céu. O capitão foi morto. E agora começou os tiros. E agora começou os tiros. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Corre, Léo. Corre. Vai cair, bomba, vai. Ai, ai, ai. Uh, escapei. Escapei, escapei, escapei. Escapei. Vamos subindo, vamos subindo. Ai, olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Ai, fica aqui no... Vai, vai, vai. E o game, pelo que parece, está muito bonito. Com essa legenda, com esse locutor. Está muito interessante esse game, gente. Eu estou pensando seriamente em comprar. E agora o cara... Vixe. Vixe Maria. Eu morri. O que deu agora? Ué, está chovendo lá fora? Todos os corpos estão caídos no chão e sanguentados depois da tragédia que acabou de ocorrer. E esse aí é o nosso amigo. O private Emil Shion, do 150º Infantry Regiment, foi ameaçado por fogo inimigo no 21º de agosto. Ele foi capturado pelo inimigo. Espero que você recebeu notícias de ele em breve. E galera, vocês viram que quem meio que atirou nele foi esse cara aí, né? Se lembra dele? Se lembra dele? Amor perdido. Um dia, um agricultor. O outro, um soldado. Sentido longe de casa e descivido de seus amados. Esses heróis inesperados são descivados para a grande guerra que raga. O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Mas a humanidade pode se esforçar até mesmo os tempos escuros. FIER! E aqueles valiante-seiros se levantam lutando por amor, amizade, e honra. Para o ponto de sacrificar tudo, até mesmo a sua própria vida. Alguns fizeram, alguns não fizeram. Estas são suas histórias. É galera, e pelo que vimos, o jogo terminou. Eu sabia que era uma, sei lá, uma demonstração que a live nos oferecia. E a princípio galera, então, era isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos fazer o combinado. Se esse vídeo chegar a 15 likes, eu trago uma série dele para o canal. Então tá na mão de vocês aí. Se vocês curtiram, peçam para os seus amigos compartilharem. Lembrando que com 15 likes, temos a série deste game no canal. Eu vou estar tentando trazer, mas se tiver 15 likes nesse vídeo, eu agradeço bastante. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixem um like, deixem o seu favorito para estar ajudando na divulgação. Lembrando-se também, passa aqui nos links da descrição, curte a fanpage, me segue no twitter, leogmr, e também não se esqueça de estar passando esse vídeo para os seus amigos. Então era isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se também, se você é novo no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo. Então era isso, um beijo, um abraço, e fui! E aí E aí E aí